E ae família, salve salve família, é nós, seus trepa aqui no trepa e também nós no trepa, nós faz react, tá ligado? Falou tudo, você entendeu? É o seguinte, hoje nós vai reagir Klai, Klai, não, Kai Black, bandido mau, falaram aí que é irmão do caveirinha, vamos ver qual que é isso aí meu pai Falou que é bravo, e antes de mais nada mano, siga o nosso canal, siga o canal aí mano, se inscreve no canal, ativa o sino porra, em todas, o nosso câmera também, salve, salve David, tá beleza? Salve David, papo reto, grita aí, salve David, salve David, é isso aí meu parceiro, fechou, já tá pronto, vocês tão pronto pra isso, tá pronto pra isso, polêmico, mas pra ele meu irmão, tá aqui meu irmão Tem 10, vamos ver essa filha aí, aviso, trabalho foi produzido nas extensões em relação a pandemia Ó, igualzinho, tem razão mesmo, é irmão do menino Passa Passa Mano, isso que dá diferenciado, tá ligado? Isso que dá diferenciado, assim, eles já estavam no flow, cê comenta sempre essas paradas aí E já vem Bem Brisa, né? Cê não tem nada pra falar não, irmão? Pai, sei lá, é um jeito de ir feito Lembra a cena do Roger Rhitt que tá passando no caminhão do ônibus assim ó Ó a grama Ó Esse aí que é o Landinho, né? Ó lá esse, o bogo da escola passou de poema Brabo Ó a mina Brabo, hein? Tirou uma onda, tirou uma onda, hein, mano? Julietinha, deram na cinta, tá ligado? Ó, água ruxa, ó Copão Chave, chave Parafalso Cara do Caveirinha, parça É, tio, o cara é novo Tanto quanto Caveirinha Mano, muito foda Caralho, brisa, hein, mano? Tipo assim, simplão E uma qualidade Intermedicional É aquele som de som, parça Quebrada Não precisa nem muito de clipe, mano Nem de alta imagem Não precisa muito de clipe? Peraí, peraí, o quê? Não precisa muito do quê? Não precisa nem muito de efeito visual, tá ligado? Ah, porque... Mano, a música é tão boa Que nem precisa muito de alta imagem Por isso foi simples, eu acho É, ficou foda? Imagino, parça Porque ficou muito foda, mano Que isso da estética Até o... Acho que os outros sons estão assim, né? Tipo, mano, existe muito cara Fazendo trap no Brasil Mas, mano, o cara com o flow diferenciado Isso é foda, mano Black tour tatuado A cara do enquadra, né? Porque nego pega o outro tune, mano Só não deixa ele saber P*** na mente, parça Nego pega o outro tune, mano E caga, tá ligado? Black tour tatuado Então tem que saber usar a parada E esses caras, mano, sabem, mano Então os caras tem que ser aplaudidos Parabéns aí o... Muito bom A direção do mano aí Que fez o som O clipe, o beat O produtor E é nóis, família